E aí, galerinha, como vocês estão? Aqui tá falando é o Raul Estrela Negra. Sim, gente, já começou a série de Halloween e, como prometido, vai ter Pig. Eu vou começar aqui no Book 1 mesmo. Então, vamos. Nossa, eu acabei de começar e uma pessoa já foi infectada. Top, meu preferido. A Zizi tá aqui comigo. Então, vamos. E vamos, porque tá tudo preto, gente. Aqui. Vamos. Eu sei que tem um matinho pra Zizi, que é a zebrinha, aqui em cima. Aqui, matinho. Ali, peguei, peguei o matinho. Espero que a Pig não seja liberada. Ah, é? A Pig é liberada? Oxe. Tá bom, vai. Toma, Zizi. Toma, Zizi. Aí. Ela foi. Saindo. Ai, é a Pig. Ai, socorro. Eu vi a Pig, gente. Cês viram? Olha ali. É a vovózinha. É a vovó Pig. É a Pig. Bora. Corre aqui pra cima. Ai, meu Deus. Gente. É. Depois eu vou entrar num jogo de skins de Pig, tá? Pra gente ver todas as skins. Eita. A vovó tá vindo. A vovó tá vindo. Tá melhor eu cair. Ou não? É, a vovó vai subir. Então eu vou cair. Ai, meu Deus. Ai, que susto, gente. Eu tô bugado. Aí, voltei. Ai, meu Deus, gente. Que susto. Eita. A vovó tá bem ali. Ai, socorro. Ai, socorro. Deixa eu entrar lá na tubulação com a Mou. Eita, eu esqueci que não dá. A vovó tá vindo? Ela tá ali embaixo. Vou esperar ela bem subir. Ai, eu acho que ela já subiu. Né? Ai. Vou aqui pelo outro lado. Será que a tubulação que tá pra esse lado, ó? Aqui é a tubulação. Cadê a Mou. Cadê a Mou. É, tá. Passou. Vai. Eu tô seguindo. É, mas que legal. A Mou tá sem perna. E quem cortou as pernas delas foi um terrível robô chamado Robby. Vamos aqui. Cuidado pra não me matar, hein. Ah, não. Ela bugou. Eu não... Ah, não. Foi. Foi, foi, foi. Eu vou cair aqui, né? Eu acho. Será que eu caí? Tá bom. Caí. Ai. Ufa, não tinha nenhuma pig. Não tinha nenhuma pig aqui. Ai, que susto, Zizi. Que susto. Eu vi a chave. Azul claro. Eu vi. Ela tá aqui, ó. Pega logo. Eu tô clicando. Eu tô clicando, mas não vai. Será que... Ai, que susto, Robby. Gente, é esse robô que tirou as pernas da Mou. Agora eu vou entrar aqui no book 2. Agora eu vou entrar aqui no book 2. Já tô aqui, gente. No pig book 2. Aqui, vamos... Entendo na partida. Ufa, não tem nenhuma pig aqui me seguindo. E a partida acabou de começar, gente. Ai, meu Deus. Esse é o capítulo do shopping. Da loja, né? Porque o do shopping foi o que eu acabei de ir. Então, vamos procurar os itens. Então, vamos aqui. Ai, meu Deus. Abre logo a porta. Daqui a pouco a pig vem aqui e me mata. Ai, fui. Eu fui pelo buraco. Ai, não sei se saiu. Então, eu vou por aqui. Aqui. A pig tá por aqui? Ah, eu acho que não. Ela não tá. Oi, Pony. Oi, Pony. Tchau, Pony. Então, aqui. Vamos passar aqui por baixo. Aqui. Vamos pra cá. Gente. Eu tô me perguntando. Cadê essa pig que não aparece? Eu vou até vir aqui. Nessa trap de ficar lento. Que daí a pig nem tá vindo, né? O efeito dela já passou. O efeito da trap. Tá. Vou aqui dar comidinha pra Zizi. Oi, Zizi. Por que você tá batendo de cara na parede? Não é assim que se faz. Zizi. Não é assim que se faz. Oi, menininha. Você também tá procurando. A pilha. Boa, 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 boa. Me dá a pilha. A pilha é minha, moxa. Aí. Agora é só eu dar para... Cadê a Zizi? Ela tava bem aqui batendo de cara na parede. Tá bom. Eu acho que ela... Ela acabou de paralisar a pig. Mas como assim? Ela não tava bugada? E uma pergunta. Cadê a pig? Olha, ela tá aqui. Então, vamos, vamos, vamos. Eu tô aqui em cima. Para ela não me pegar... Para a pig não me pegar. Espero que ela não me pegue, né? Cadê ela? Eu vou tentar ver. Ah, Zizi tá lá. Acho que a pig já foi embora. Toma, Zizi. Uma pilha. Toma sua pilha. Aí, ela segurou a pilha. Aí, você tá falando. Aí. Então, agora vamos. Gente, eu não sei o que ela tá falando, tá? Porque tá tudo em inglês. Cadê essa pilha aí? Ah, a saída. Escapei. Aí. Escapei. Eu caí de cara no chão. Tá bugado. Aí. Voltei. Eles estão sem cabeça. Aí, eu volto. A Luna Bombom está aqui. Na pig rir. Ó, gente. Eu tô rindo porque eles falam sem cabeça. Aham. Tá bom, gente. Eu já vou escapar aqui. Eu não quero ver essa historinha, tá? É, porque demora. Então, gente. Agora, bora pro outro jogo. Ó, gente. É. Como vocês sabem, o Raul tá fazendo série de... De... Ai, de Halloween. Ele já fez de festa junina. Então, gente. Eu voltei. Opa. Gente, eu voltei aqui. Eu tô aqui agora no jogo de skins. E deixa eu escolher o que você vai usar. Não, eu vou mostrar pra galera aqui as skins de pig. Mas eu que passo a mais... Eu passo... É, e... Eita, acabou. Que emoção. É, isso daí sempre mostra. Eita. Aí. Aí, foi. Não, tem uma vida ali. E... E... Raul Star. Mas é pro pessoal que dá pra criar personagens. Uhum. Master. Então, gente. Tô aqui nas skins. Ó. Primeiro, eu vou se transformar na uma principal, que é... A pig. É. É a principal. Só que no jogo, ela é a que menos nota, né? Na show. É. Que as pessoas gostam de skin. Ó. Ela é desinfectada. Com o olhinho normal. E ela infectada. Eita. Ó. Vou tirar a minha skin aqui. Poxa. Não tá saindo. Você vai ter que resetar. Não, não precisa não. Precisa sair. Ai. Eu não tô conseguindo tirar. Precisa resetar. Tá. Eu vou ter que resetar. Tá bem aqui. Agora vai com... Ahn... A memória. Não. Eu vou mostrar. Por que que todo mundo tá daquele jeito? Tá vendo. Tá vendo. Por causa de uma pessoa chamada Mr. P. P. Não P. Que é ele que vem aqui, ó. Ó. Nossa, ele é desinfectado. Ele não tem ele desinfectado. Ó. Olha, gente. Tem muitas pessoas infectadas. Ó, gente. Tem as irmãzinhas. Só que não tem como deixar elas infectadas. Porque as irmãzinhas nunca foram infectadas. É. É a irmãzinha da Zizi, ó. É. Ó, não dá. É ela, é a Zizi. E as irmãzinhas? Mostra lá no começo. Olha as irmãzinhas dela. Tá doido. Ó. Tá bem aqui. Vou dar um jump scare. Olha isso, gente. Deixa ele infectado pra ficar melhor. E... Pra cima, pra baixo e pro lado... Ai, eu não consigo. Pro lado, pro outro e no meio. Agora eu vou mostrar as skins secretas. Menu. Então, vamos. Vamos. Vamos pra cá. Ó, gente. Gente, se vocês estão... Gente, se vocês estão gostando, já deixa o like. Se inscreve. Isso que eu ia falar. Olha, gente. Tem várias skins legais. Ó, mata o pepino. Hum. Ele é engraçado. Mas primeiro eu vou mostrar... A bailarina? A bailarina? Ele? Ela? Não. Ai, eu acho que eu vou mostrar a pig de festa. Você tem ela. Olha. Olha como ela é fofinha, desinfectada. Ó, gente. Olha como ela é fofininha. Eu já fiz a história dela, gente. Se vocês já viram, deixa o like se vocês gostaram. É. E se vocês ainda não viram, vai aqui no meu canal e vai arrastando pra baixo, o que vocês vão achar. Então, deixa eu tirar esse skin. Aqui. Tirou. Hum. Mostra o pepino agora. Tá bom, gente. É o mais engraçado. É. E olha o barulho do pepino. Ó. Aumenta o som. Rapidinho. Pera. Deixa eu aumentar aqui o som. Pega. Pega. Olá. Pega. Pega. vamos gente eu acho que é isso né a primeira deixa eu criar uma skin né é um choque pessoal eu que posso escolher não eu vou criar quem que você vai criar hum eu acho que eu vou criar o nome do richard que é o irmãozinho da da rebeca que na pizza o nome do richard é da rebeca é um braço dela o braço dele vai ser assim branco tem que ser branco também essa parte vai ser azul também o azul sem nada é porque o homem é ele sabe o wizard é pequenininho daí ele não usa arma porque ele pode se machucar olha como ele ficou aqui e ele ficou muito top então gente para quem gostou do vídeo já deixa o seu like